E aí, canal Realizações, meu abraço, Miguel Justino, nós dois estamos se apresentando, muito frio aqui, olha, hoje eu vou ensinar para vocês como guardar o livro de ocorrência sem estresse, sem estresse, sem nervoso, sem violência, porque eu sou contra a violência, sou uma pessoa que não gosta de estresse, sou uma pessoa super calma, aí eu quero explicar para vocês como guardar o livro de ocorrência sem estresse, né, porque esse serviço da gente, serviço de segurança, deixa a gente muito estressado, né, e muita gente tem ficado estressado e não está sabendo nem guardar as coisas do seu serviço, eu vou explicar para vocês agora, viu, Miguel Justino Nordestino, olha, a caneta está em cima do livro, você chega delicadamente, sem estresse, sem nervoso, delicadamente, com a mão direita, você pega a caneta, está vendo aqui, olha, tranquilinho, aí com a mão esquerda, você pega a página do livro, com toda calma, aí você vai deitar o corpo um pouquinho assim, olha, e com a caneta aqui na mão, e tudo que você fechar aqui, você vai soltar com essa mão e vai girar com o resto para deixar a caneta aqui em cima, sem estresse, olha, vou explicar para vocês, abre merda, já está enganchando, oxi, é com calma, com calma, ó, aí você vai lá, ó, está aqui a caneta, você pega aqui, puxa aqui, deita o corpo aqui, tá aí, rapaz, oxi.